Boa tarde, boa tarde pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Olha, acabou de chegar aqui. Mais coisa do Mercado Livre. Isso daqui é algo que minha avó já tá esperando há um tempo. Tcharam! Isso daqui é pra montar, cara? Pra montar? Montar, ué. Será que dá certo? Ah, vamos ver, ué. Vai, vamos cortar isso. Seu negócio chegou, meu amigo. Olá, cheguei. O vô tá no sofá? Acho que tá aqui na cama, tá aqui no sofá, não tá. No quarto? A não ser que passou ali, já me viu. É, realmente, ele não tá não, tá aqui no quarto. Eita. Essa mãozinha mexendo aí, velho. O joinha dele tá meio aberto. Deixar ele quietinho. Bom, os primeiros dias ele deu uma boa animada, não tava ficando mais na cama. Agora ele já tá querendo, não tá querendo comer de novo, tá querendo ficar melhor. Não, ele comeu tudo, eu tava comendo também. É, ele comendo. Você viu? Eu pus bem mais do que ele falou. Mas pouquinho, né? Não é muita coisa. Pouquinho, mas tá melhor do que eu tava comendo. E aí, vó, você não vai abrir o seu presente? É, deixa eu acabar aqui, né? Poxa vida, vó. Deixa eu pegar o tripé, vai, pessoal. Queria ver que a vó não tá animada com o presente dela. Presentaço pra dona Elza. Apresentaço pra dona Elza. Ai, que calor não cai. Vixe Maria. Calor demais. E aí, vai ser duro, né? Nossa senhora. Eu não sei o que tá, eu tô te ligando a boca, meu Deus. Eu não sei o que não. Ui, lento. Ai, que calor. Olha, tem todas as regulagens, travas. Olha, tem todas as regulagens, travas. Não sei o que não, certo? É, ó. Tá vendo, ó? Tipo assim, você dá um passo, dá outro passo. Dá outro passo, dá outro passo. Ai, eu caí, eu caí. É andador. É andador, por isso que ele faz isso, porque ele é andador. Entendeu? Não é que ele não vai abrir, me dá um tom fácil. Vamos usar agora pra você. Deixa eu pegar. Eu vou fazer uma cosquinha aqui pra se queira um bicho. Vamos ver pra você levantar agora. Meu Deus, que pesado. Vai, levanta, vamos ver. Pera aí. Pera aí, manivela. Ai. Ai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pera aí, pera aí, pera aí. O pessoal é de perto agora. Tá muito longe. Tá muito longe? Tá, agora eu tô indo mais perto. Vamos ver. Vai. Eita. E aí, te serviu bem ou não? Dá pra aumentar o tamanho dos pés deles, viu? A regulagem. Dá pra pôr mais pra cima, se tiver muito pra baixo. É. Não é pra andar assim, não tô precisando ainda. Não, não tá. Graças a Deus dá pra andar. Graças a Deus, né? Você não tá uma véia atrofiada assim, né? Não, não. Vai andar assim, mas é... É pra se esprender. Não, mas beleza. Vamos lá. Fazer outro teste agora. Vai, senta aí. O esqueleto? Senta aqui, vamos lá. O cara, se esprender o esqueleto? Vai. Você tá sentada aí, né? Fazendo a leitura da Bíblia e tal. Ai, meu Deus. Vai, nossa. Ele tem que pegar. Aí, você vai pegar e você vai pôr ele como? Vai. Põe ele em caixa em você aí. Vamos ver. Vai. E aí? Vamos ver. Deu certo? Meu, Juveno, a gente vai acostumando mais. O que você achou? Serviu pra você? Pô, você serviu. Agora precisa ver onde que nós vamos deixar ele pra não estorvar o... Você vai ter que arrastar ele sempre com você. Onde você for sentar, ele tem que estar perto do seu. Eu sei. Deixa eu pegar a minha Bíblia que vai estar na hora. Na hora. E aí, pessoal. Mais uma dica que vocês deram aqui, né? Pra mim comprar um andador. É, eu tô gostando de ver se casado. Mais uma dica aí, pessoal. Tá aí o andador da dona Elza. Ô, vó, mas é assim, ó. Toda hora que você for sentar, você vai ter que arrastar ele perto de você. Por exemplo, você vai sentar agora ele fora. Você tem que pegar ele e pôr ele lá perto de você na hora que você for levantar. Tá certo. Deixa eu ver mais um lá e ver a janela aí. Pode enviar a água, gente. Já. Beleza. Eita, gente. Andador da dona Elza, hein? Quero ver na hora que eu vou ver isso daqui. E aí, eu vou assim... Ixi, mas a velha tá ficando... É atrofiada, é? E o pé, vó, a altura. Dá pra aumentar mais, ó. Tem regulagem aqui, ó. Você quer que aumenta mais o pé? A altura, assim, ó. Você quer que põe mais pra cima? Não, eu acho que assim tá bom. Assim tá bom? Se eu erguei mais pra cima, aí não dá pra fazer a força aqui. Ah, então tá bom, vó. Então beleza. Se você pôr mais pra cima, aí eu vou fazer a força aqui, assim, ó. Ah, já não vai dar certo. Aqui tá no ponto exato, vó. Então vai lá. Senta lá e levanta de novo. Vai, vamos ver. Se eu soubesse como dói, cada vez que levanta... É mesmo? Ah, então... Ô, pô. Ah, então desculpa. Tá bom, a gente já pegou a carriola aqui e com isso aqui. Aí, ó. A carriola vai ter que ficar sempre perto de você. A carriola é isso aqui. Hoje aqui é carriola. E o véio vai dar risada. E o véio vai dar risada. Mas essa velha tá ficando doida já. Coitado, essa velha tá ruim. O importante é você ter qualidade de vida, vó. O importante é as coisas dar certo, tá? Eu precisei recordar de vida. Eu queria recordar de vida pra acabar com essas dores. Hoje o seu medicamento chega. Você foi lá? Você me foi lá ver? Chega hoje. Após as oito horas eu já posso ir lá buscar. Oito horas daqui? Da noite. Hoje? Poxa, mano, chega. Aqui na funerária. Chega aqui. Eles mandam aqui em Rincão. Vai chegar seu medicamento hoje. O ortopedista, vó. Eu tô vendo da gente encaixar lá porque tá sem horário. O horário que tem é pro dia 26. E dia 26 eu tenho um compromisso. Eu não vou ficar aqui o dia inteiro. Eu vou fazer uma visita pra fábrica da predileta. Lá em Matão. Ah, é? E aí dia 26 eu vou ficar fora o dia inteiro. Então eu não vou conseguir agendar nesse dia. O vô vai também? Não, só vai. O vô não aguenta ficar o dia inteiro fora. Ah, não aguenta. A gente vai fazer... Eu vou fazer visita à fábrica. Fazer visita à linha de produção. Vou conhecer tudo. Lá eles me convidaram. Vai ser bem legal. O vô e a avó. Se é pra ir lá fazer uma visita de meia hora, assim. Já vem embora. Mas cada dia... Dia 27 eu não posso esquecer, vó. O vô tem um exame de sangue pra colher lá em Araraquara. Pra gente tirar o exame de sangue dele. E... A vascular. E vai fazer dois raio-x e dois ultrassom das pernas dele. Vai ser feito um ultrassom da perna dele. Justamente pra saber se tem alguma... Alguns probleminhas nessa questão do vascular dele. E começar a tratar também essa questão. Então a gente... Dia 27 eu tenho alguns exames pra fazer com o vô. Na parte da manhã. Lá em Araraquara. E o que é dele? Oi? Dia 26 e dia 27. E o que é dele? Semana que vem. Quarta e quinta. Ah, é? Quarta e quinta. Então o pessoal me lembra aí. Se eu esquecer, o pessoal me lembra. Ó, Caio. Quarta-feira você vai pra Matão. Quinta-feira tem o exame do vô, hein? Escreve. Os seguidores sempre lembram a gente. Então eu tenho certeza que eu vou escrever também lá no quadro. Muito importante. Dia 24, pessoal. Levar também a Dona Maria pra fazer lá a vistoria dela. Lá no... No INSS, ó. Dia 24, que é na segunda-feira. Opa. Assim não. 24 do 1. É a Dona Maria. 26 é em Matão, na predileta. E 27 é os exames do vô. Então eu vou marcar aqui bem bonitinho. Fazer a azulzinha ali. Vou pegar a preta. Vai escrever aqui, ó. 24. Dona Maria. Maria. Que é na segunda-feira. Que é 10 horas da manhã. Resorzinha em Araraquara. Aqui dia 26, vai ser lá em Matão. Matão, na predileta. Opa. Até hoje eu não aprendi a escrever predileta. As 8 horas, se eu não me engano. É pra mim tá lá. Confirmar. Nossa, que letra feia. 8 horas. E dia 27 é os exames do vovô. Ultrassom. Ultrassom. E colher sangue. O vovô. O vovô. Pronto. Pra não esquecer, tá vendo? Essa é a minha agenda. Mas tá certo. Vocês vão me lembrar também que eu tenho certeza que vocês não esquecem de nada. Vocês estão sempre por dentro de tudo. E é isso aí, pessoal. A vovô agora com andador. Tudo fica mais fácil. Você levantou sem o andador agora, né? Ai. Você acredita que ali eu joguei uma água fervendo. Joguei um monte de veja. Tá, não. A gente vai limpando. Não, mas passa a mão lá pra você ver que tá um grude. Não, não vou passar a mão. O que é isso, viu? É o produto que vazou, vó. Pelo amor de Deus. O que é produto é isso? O que é isso? Não, vai limpar as delas pouquinhos. Fica, fica, fica gelos, vó. O que que o vô tá dando uns ai aqui? Ele tá dando uns gritos aqui, uns ai. Tá quietinho, deixa ele, deixa ele deitado, hein? Que eu vou fazer a batida dele. Pessoal, é isso, então. Mais uma dica que vocês deram, sabe? Vocês tão transformando a nossa vida. E tá aqui o andadorzinho da vó agora. A vó, uma forma ou de outra, poder se levantar. E aos poucos já ia acostumando, né? Daqui a pouco ela vai tá precisando do andador aí. Vai tá uma veinha danadinha, aí vai ter um andador. Que veinha. Essa veia é fofa, hein, gente? Essa veia é fofa.